Em sua justificativa, o senador, autor deste projeto, senador Eduardo Amorim, lança como principais os argumentos de que os portadores de albinismo têm sua capacidade produtiva reduzida e demandam tratamentos caros. São pessoas que levam vida extremamente sacrificada e mesmo quando conseguem empreender atividade profissional, fazem-no com grande dificuldade física e também econômica. A coordenadora da Associação de Pessoas Albinas do Mato Grosso, Maria Madalena Nunes, disse uma coisa absolutamente sensata. Vejam só, o IBGE quer saber quantas geladeiras as pessoas têm em casa, mas nunca pergunta quantos albinos existem no país. Olha que pergunta. Ela acredita que no Mato Grosso são 500 pessoas albinas e a estimativa dessa associação é que no Brasil todo são 20 mil pessoas. E a consultoria fez um levantamento de estimativa de perda de receita máxima resultante desse PLS. Então, se estima para 2013, que foi o ano passado, em 4 milhões e 100 mil e agora para 2014, 4 milhões e 500 mil. E para o ano de 2015, 4 milhões e 900 mil. Então, para atender socialmente uma área tão necessitada como essa, justifica-se a atenção e ao projeto.